Gabinetes individuais, salas para reuniões em grupos, prateleiras com materiais didáticos e acesso à internet são só algumas das regalias oferecidas ao aluno e o ambiente proporciona a integralização com a comunidade acadêmica. O PROA é um programa de orientação acadêmica e ele é uma iniciativa da universidade para fomentar a autonomia intelectual do estudante. Então são espaços aconchegantes criados em cada área da universidade e os alunos podem, nos momentos de intervalo, nos momentos de horários ociosos desfrutar de um espaço para estudar junto com os colegas ou para estudar individualmente ou para enriquecer o conhecimento com troca de experiências em oficinas, debates e outras atividades. Todas as áreas do PROA da PUC Goiá são equipadas para dar conforto ao estudante e, principalmente, ser um espaço onde ele possa estudar e fazer os trabalhos com apoio socioeducacional dos docentes. Nós temos a orientação de TCC, a orientação de iniciação científica, que também acontece nos espaços do PROA. Aliás, o espaço do PROA é um espaço diverso. Ele contempla diferentes atividades com o intuito de promover a autonomia intelectual do estudante. Comilson lembra que as diversas atividades pedagógicas foram planejadas para este semestre com o objetivo de complementar o ensino-aprendizagem que esses acadêmicos já recebem em seus cursos. E olha que ainda dá tempo de se inscrever e acompanhar a programação do PROA. Na Escola de Formação de Professores de Humanidade, a cada semestre a gente cria uma programação específica dentro do PROA. Essa programação contempla oficina, minicursos, grupos de estudo, orientações individuais e esses alunos têm dias e horários fixos para poder participar dessas atividades. São gratuitas, valem horas para as atividades complementares curriculares desses estudantes e as inscrições estão abertas. Basta o estudante acessar o formulário e preencher e escolher a sua atividade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti